Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Diário de Azulino. Vamos falar de CSA? Como eu falei, o canal está de volta e estamos com tudo aqui agora. Vamos voltar a produzir conteúdo o tempo todo aqui para vocês e agora vamos falar de algo muito importante que é o ambiente que cerca a equipe do CSA. A gente sabe que bastidores são situações importantes que envolvem todos os times e que acabam afetando o time dentro de campo. E a gente está vendo agora bastidores bem conturbados na equipe do CSA Vamos falar sobre isso aí, certo? Já quero agradecer a presença de todo mundo aqui no canal. Convidar a galera para dar o joinha aqui no vídeo. Nosso canal está precisando voltar ao engajamento. Passamos muito tempo sem fazer vídeos, então a gente perde engajamento aqui no YouTube. Então estou precisando aí da ajuda de vocês para a gente voltar a crescer, certo? Dá o like aqui no canal e se inscrever aqui também. Estamos quase pegando 2 mil inscritos e eu conto com a sua ajuda, beleza? Então vamos lá galera, o que é que a gente tem aí dos bastidores do CSA? Já falei no vídeo passado sobre as farpas, sobre as acusações que estão rolando aí nos bastidores entre dirigentes e tal, ex-dirigentes e tudo mais. Não é sobre isso também que eu quero falar não. É sobre realmente esse ambiente, esse clima que gira em torno do CSA. A torcida do CSA, os dirigentes do CSA, o clima, o clube, o ambiente, é tudo de 0 a 100 muito rápido e de 100 a 0 muito rápido também. Quando o time está ganhando, é o melhor do mundo, é o melhor presidente, é não sei o que, é isso e aquilo outro, é um monte de coisa. Quando perde, ninguém presta, tem que demitir todo mundo, tem que voltar outro presidente, tem que trocar a gestão, não sei quem é amador, que isso e aquilo outro. E a torcida do CSA é assim, ou é 8 ou é 80, né velho? E esse clima, ele fica favorável para a criação de mentiras, de fake news, né? De notícias mentirosas. Principalmente a galerinha que pega aqui o celular, pega o WhatsApp, recebe um textinho em um grupo e sai encaminhando para um monte, tá ligado? Aí a galera pega e diz, recebi em outro grupo, né? Então nem manda, tá ligado? Se não tem fonte, se não tem a veracidade da informação, se não dá para checar, se não é confiável, nem manda, meu amigo. Ficar encaminhando mensagenzinha em grupo de WhatsApp ajuda a aumentar a crise e tem uma galera que acredita nisso. E o povo é assim mesmo, né? Manda uma mensagem encaminhada de WhatsApp. Não é nem um texto retirado de uma reportagem, não é nem algo que veio de uma página com credibilidade. É uma print qualquer que não diz nem quem foi que fez essa print e que sai encaminhando ou um textozinho copiado e colado lá que não tem nem fonte, não sabe nem quem foi que escreveu aquilo e sai só encaminhando aquilo para tudo que é grupo, né? E tem gente que vai acreditar, tá ligado? Tem gente que vai ver aquele negócio e vai dizer, é bem capaz de estar acontecendo isso aí mesmo. Como, por exemplo, veio um cara na minha live hoje, nessa segunda-feira, lá no Espaço da Bola, aliás, se inscreva lá no Espaço da Bola também, um cara veio perguntar se era verdade que estavam com atraso de salário na equipe do CSA, porque não tem a mínima possibilidade, eu acho, disso estar acontecendo. porque o Rafael Tenório nunca atrasou um mês de salário para o time, né? E agora o Omar Coelho me parece também muito profissional, como o Rafael Tenório fazia também, ainda mais com a verba da Copa do Brasil, que o CSA ganhou uma boa grana, né? Então deve estar até bem, deve estar com uma grana até para ficar bem até o final do ano e também para contratar mais, né? Então eu acho que isso é muito improvável de estar acontecendo, certo? Então, bicho, a galera, às vezes, só de pegar uma informação dessa, recebe um textinho no WhatsApp, encaminha para a galera, vai encaminhando, e isso tudo gera uma bola de neve muito grande na torcida, tá ligado? A galera já começa a criticar, sem saber ser verdade, e esse clima, ele é muito hostil, muito ruim para a equipe do CSA. E aí é muito fácil também, o CSA está... A gente vê isso muito acontecendo aqui, né? Nos últimos anos, o time dá umas tropeçadas, perde um jogo, perde outro, né? Passa um tempinho sem conseguir bons resultados, aí vira um caos total na equipe do CSA. É a imprensa batendo de todo lado, é a gente das páginas também que tem um peso muito grande também nas informações e nas opiniões que a gente fala, a galera também metendo o pau, às vezes, falando mais com a emoção do que com a razão, né? Mas também, dirigentes se metendo e envolvendo em um monte de coisa, acusando, farpa, tudo e aquilo, outro, e esse clima é muito ruim para o CSA de um modo geral, né, velho? Então, é... É difícil pedir responsabilidade ao torcedor, mas eu vou pedir a vocês. Quem está acompanhando aí, velho, que tenha muita responsabilidade com as coisas que fala, porque, às vezes, a galera acaba propagando algo que não é verdade e acaba prejudicando mais ainda. Ao invés de ajudar, prejudica mais ainda o ambiente do clube, o ambiente do time, certo? Então, assim, só porque agora não está numa fase boa, não quer dizer que esteja tudo errado, certo? A gente sabe que tem muita coisa errada, mas também tem muita coisa certa, né? E é isso que eu queria até ter falado em um vídeo anterior, acabei não fazendo esse vídeo, mas era aquele negócio. Foi um vídeo logo depois, eu queria falar isso logo depois do jogo contra o esporte, velho, porque era aquele negócio, gente, é... Quando perde, não é que está tudo errado, então tem que ter calma, tem que observar os pontos positivos, criticar, claro, os pontos negativos, mas com calma, com responsabilidade. E também, quando ganhar, quando jogar bem, como foi aquele jogo contra o esporte, tem que também ter a cabeça no lugar para não se deslumbrar, não se iludir com aquilo, né? Não é porque ganha que está tudo certo. A gente sabe disso, a gestão do Rafael Tenório também teve vários erros, né? Mas teve a boa parte de acertos ali também, né? Mas não é porque ganha que está tudo certo. E não é porque perde que está tudo errado. Então a gente tem que ter responsabilidade, calma, e conseguir enxergar bem as coisas, tá? Então, assim, recentemente, o que é que a gente tem visto, né? Contra o Criciúma foi uma partida ruim da equipe do CSA, né, véi? Faltou a definição das jogadas. Nesse jogo contra o Vasco também não foi uma partida, no geral, muito boa, mas o time do CSA criou algumas boas oportunidades com um time bem remendado, né? Um time bem modificado, sem as principais peças ofensivas do time, que são Gabriel, Osvaldo e Bruno Mezenga. Sem as três principais peças do time, o time ainda conseguiu criar algumas boas chances ali, certo? Então, a gente tem que contextualizar isso tudo. O time vem de uma sequência muito pesada, né? Muito difícil de manter essa pegada durante todos esses jogos, por essa quantidade de jogos. Então, essas modificações, elas foram importantes aí para dar um descanso para os jogadores. Eu teria forçado um pouco mais contra o Vasco, é claro que eu não colocaria jogador que estava para estourar, tá ligado? O Gabriel, por exemplo, ele estava gripado, né? Não estava bem. Então, é natural até de você poupar um jogador ou outro. Mas eu teria até visto um cara, olha, está cansado? Mas eu preciso de você, irmão. Vai lá e joga, tá ligado? E aí, talvez a gente tivesse tido uma sorte melhor contra o Vasco, se tivesse entrado com o time mais próximo do titular. Mas aí, eu acho que nesse jogo agora também com o América, o time deve entrar com a equipe mais próxima da titular. Eu teria feito o inverso. Colocava um time contra o Vasco. Descansava contra o América, né? Botava uma equipe mais alternativa contra o América, já que já está perdido, mais ou menos, né? E jogaria o time titular de novo contra o Operário no sábado, que esses são os jogos importantes. Copa do Brasil, se a gente passar de fase, é um milagre, né? Tem que tentar? Tem. Mas é difícil demais, velho. Eu acho que é pouquíssimas chances que a gente tem. Um milagre mesmo, só para passar de fase. Mas, vamos ver, né, velho? Tudo pode acontecer no futebol, mas é praticamente algo inacreditável, né? É totalmente improvável que isso ia ser a passe. Mas, eu teria feito esse manejamento, né? Colocava o titular contra o Vasco. Reserva agora e titular no próximo jogo, para a gente exatamente conseguir fazer essa mescla, né? Descansar alguns jogadores. Teria uma semana inteira de descanso, praticamente. Mas, vamos ver como é que o time do CSA vai manejar aí, né? O elenco. Tomara que amanhã a gente faça um bom jogo, para no mínimo ganhar confiança, né? Para a sequência da competição. Mas que o CSA tem que dar o foco total agora na Série B. Porque já temos aí um bom retrato, né? Seis jogos, duas derrotas, uma vitória apenas, né? Três empates. Então, a campanha do CSA não é boa. Apesar de ter algumas ressalvas. A gente pode até falar sobre isso, né? Essa sequência do CSA. E falar um pouco sobre cada jogo particularmente. Mas, é isso aí, galera. O clima do CSA não está bom hoje, mas, quando virem algumas vitórias, é bom a gente também segurar um pouco o oba-oba. Tanto quanto segurar essa chuva, enxurrada de críticas aí. E ter responsabilidade também com as coisas que a gente fala. Certo? Porque é complicado. Às vezes a gente só piora um clima que já está ruim. E piora de maneira totalmente desnecessária. Né, velho? Então, daqui para frente, a gente tem que ter muita cautela com as coisas que a gente vai fazer. E pensar em enxergar o que vai ser melhor aí para a equipe do CSA, né, velho? Para a sequência. Tá? Mas, é isso, velho. É difícil a gente estar falando muita coisa aqui agora. Torcer aí para que a gente faça um bom jogo amanhã. E torcer por uma sequência melhor na Série B. Tá certo, amigos? Quero agradecer mais uma vez aí a presença de todo mundo. Vamos que vamos. E juízo, hein, galera? Vamos lá. Valeu, muito obrigado. E até a próxima, gente. Amanhã tem análise do jogo, hein? Lá no canal Espaço da Bola. Valeu!